Voltamos com o Nazaré Notícias, mostrando a segunda reportagem da série sobre o município de Benevides, aqui na região metropolitana de Belém. A estrada de ferro Belém-Bragança foi um marco na história do desenvolvimento da região nordeste paraense, através das colônias agrícolas que forneciam produtos para a capital. Em Benevides, a primeira colônia europeia da Amazônia, ficava a primeira estação da ferrovia. A estrada de ferro percorria de Belém a Bragança. Em 24 de junho de 1884, foi inaugurado o trecho inicial na colônia de Benevides. Percorrendo o centro histórico, até hoje encontramos a primeira estação da ferrovia. Aqui na rua Poubegô também encontramos o antigo prédio da estação ferroviária de Benevides. Na estrutura, a gente pode notar essa parte mais alta, que era por onde as pessoas embarcavam e tinham acesso ao trem. Contanto, essa não foi a primeira prédio da estação ferroviária aqui de Benevides. Seu Leôncio, a primeira estação ferroviária, primeiro prédio, surgiu ainda na inauguração da primeira etapa da estrada. Exatamente. Benevides é o primeiro trecho da estrada de ferro de Bragança inaugurado. É também a primeira estação da estrada de ferro inaugurada. O primeiro trecho foi inaugurado no dia 9 de novembro de 1984, junto com a sua estação. Só que a primeira estação ficava do outro lado da rua. Nós temos aqui, do outro lado, nós temos o Centepes e temos os Correios, que eram as residências dos antigos funcionários da ferrovia. E em seguida, no terreno ao lado, é que existia a primeira estação. Ela foi construída, como falei, no dia 9 de novembro de 1884 e esta aqui, a segunda estação, a substituiu em 1953. Em 1908, a estrada de ferro chegou a Bragança. Se caracterizou num corredor de desenvolvimento para as cidades ao entorno, com a troca de conhecimento e mercadorias. A ferrovia foi desativada em 30 de dezembro de 1964. Da então chamada Maria Fumaça, restaram apenas símbolos de ferro retorcidos. Um poste inglês que acompanhava a estrada, hoje está na frente da casa de Dona Lia. Nas memórias da dona de casa, ainda estão vivas as viagens no trem. Olhando para a ferrovia, eu lembro de quando eu era criança que ia para Bragança com a minha mãe, porque meus avós moravam lá. Então nós íamos no trem para Bragança. E era, assim, uma ansiedade, porque a gente passava por muitas cidades e comia muitas broas, muitos beijos de moça, enfim, muitas coisas. Inclusive as faíscas do trem, que era a Maria Fumaça, que queimava nossa roupa. A gente tinha que fechar a janela, né? A mamãe sempre fechava a janela e falava, cuidado com a faísca. Apaixonada pelo trem, até hoje, Dona Lia mora no terreno da antiga estrada. O chalé da família ficava bem na frente da ferrovia. Quando passava aqui, exatamente onde nós estamos, tinha a casa e tinha uma senhora que ficava jogando milho para as galinhas e tinha um jardim cheio de jasminho. Eu achava lindo, e aquele Guarapé pequenininho. E eu passava, eu já assim com 15, com 16 anos, até 16 eu andei de trem, indo para Guarapé-Açu, já quando meu pai já morava em Guarapé-Açu. E eu falava sem noção do que eu estava dizendo. Um dia eu vou morar aqui. Um dia eu vou morar aqui. Eu não tinha ideia de que as nossas palavras têm um poder muito grande. E hoje eu estou aqui, 50 anos. Benevides era a primeira estação da ferrovia. Ficava a 33 quilômetros de Belém. Daqui, o trem seguia para a vila de Apeu, em Castanhal. E amanhã, na última reportagem da série sobre a história da cidade de Benevides, vamos acompanhar como o município se organiza nos dias atuais. Para quem for ficar nesse período de julho por aqui, o Parque Zoobotânico do Museu Emílio Guilde, aqui em Belém, está com inscrições abertas para a colônia de férias. A ideia é colocar crianças e adolescentes em contato com a natureza da região. Caroline Guimarães tem mais informações. As inscrições para a primeira expedição de férias do Museu Emílio Guilde encerram assim que todas as 80 vagas oferecidas sejam preenchidas. A primeira expedição acontece de 6 a 10 de julho e a segunda de 13 a 17 de julho. As inscrições devem ser feitas no Serviço de Educação do Museu Emílio Guilde, que fica localizado no Parque Zoobotânico, na Avenida Magalhães Barata. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Prefeitura de Belém expediu portaria publicada na última terça-feira, dando ponto facultativo todas as sextas-feiras do mês de julho em todas as repartições públicas municipais, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31. Funcionarão apenas as unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população. Com a chegada das férias escolares, muitas crianças procuram ocupar o tempo com lazer e brincadeiras. Uma delas é a pipa ou papagaio. A prática é comum aqui em Belém, mas é importante estabelecer alguns cuidados quanto ao uso do cerol, que pode gerar muitos acidentes. Uma das cenas mais comuns durante as férias escolares são os olhares atentos para a brincadeira no céu. Empinar papagaios ou pipas, como também são conhecidas, pode ser uma brincadeira perigosa. O cerol, composto de cola e vidro moído, é aplicado na linha antes de partir para a brincadeira, e o uso dele provoca muitos acidentes. O cerol, por ser uma brincadeira pipa, o cerol pode trazer cortes, ferimentos para as pessoas que estão andando ou na praia ou no meio urbano. O cerol é perigoso para motociclistas e ciclistas, pois o contato com a linha pode causar acidentes e a prevenção é o primeiro passo. Bom, eu como motociclista, né, oriento os outros também que se consideram motociclistas para usar essa antena aqui, sem antes, quando avistar a criança empinando pipa, reduzir a velocidade, o que é inevitável. Uma criança que queira brincar de pipa não está na rua empinando pipa. Eu, até nessa idade que eu estou, não vou revelar ela, ainda empino pipa. Mas, com todo o cuidado, entendeu? Além da população, as aeronaves e os animais, como as aves, por exemplo, também são prejudicadas pela linha com o cerol. E o mais indicado é evitar o uso. O interessante é que a pipa, ela seja uma brincadeira. E diante dessa brincadeira, pode-se perder esse brinquedo. E então tem que ser levado como se realmente fosse um mecanismo de brincadeira. E não para cortes de outra pipa, que isso pode realmente acarretar um risco enorme para a vida de quem está transitando. No período das férias escolares, o Corpo de Bombeiros intensificará a fiscalização dos papagaios nas praias e balneários. E também contará com reforço no atendimento especializado. Caso ocorra algum corte, algum ferimento, o Corpo de Bombeiros estará atendendo nas barracas, em todos os balneários. Então, qualquer tipo de acidente deve ser colocado ou direcionado esse paciente para as barracas do Corpo de Bombeiros. Em São Luís, no estado do Maranhão, o dia deverá ser parcialmente nublado, com possibilidades de pancada de chuvas. A temperatura mínima para a capital maranhense será de 25 graus e máxima de 32 graus. Em Itaituba, no estado do Pará, a previsão é que o tempo se mantém encoberto ao longo do dia, com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 32. E em Santarém, no estado do Pará, a previsão é que o tempo se mantém estável ao longo do dia, sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 31. Uma ideia que pode evitar muitos acidentes de trânsito. Motoristas de Porto Velho estão sendo conscientizados sobre os perigos e a ilegalidade de dirigirem após a ingestão de bebidas alcoólicas de uma maneira bem diferente. Dois bares do centro da capital instalaram bafômetros dentro dos estabelecimentos e incentivam os clientes a fazerem o teste antes de voltarem para casa. A iniciativa tem dado certo. Depois de fazerem o teste, muitos desistem de colocar as mãos no volante. Durante esta semana, falamos aqui no Nazaré Notícias sobre o sedentarismo e para finalizar o jornal de hoje, vamos mostrar como a prática de atividades físicas pode melhorar a qualidade de vida. Belém é contemplada com espaços livres que propiciam a prática de exercícios. A prática de atividades físicas é essencial à saúde. 20 minutos de qualquer exercício físico já ajuda na prevenção de várias doenças e do sedentarismo. A cidade de Belém é repleta de espaços onde a população pode fazer atividades físicas. Um exemplo são as academias ao ar livre, que é uma opção a mais para cuidar da saúde. A Belém, na verdade, a população toda do estado do Pará, do Brasil, hoje ganhou consciência de que a atividade física é necessária, a atividade física traduz qualidade de vida e nós não poderemos deixar de implantar, já visto que Belém é uma das muitas capitais que tem esse projeto. E hoje nós temos diversos locais atuando com essa atividade. Desde 2007, a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e Lazer implantou as academias ao ar livre em Belém. Hoje, nove pontos da cidade são contemplados com espaços como este para a prática de atividades físicas. Além dessas academias, a cidade de Belém é composta por inúmeros espaços públicos, onde pode-se praticar as atividades físicas. As praças públicas, como a Praça Batista Campos, é repleta de pessoas que todos os dias se exercitam. No entorno do Bosque Rodrigues Alves e do Museu Emílio Guilde, a cena também é comum. Além desses lugares em Belém, também é possível praticar exercícios físicos no Portal da Amazônia, no Parque do Utinga, no Mangal das Garças, na Orla de Coraci, além das avenidas João Paulo II e Marquês de Erval. Quem desfruta desses espaços fica satisfeito com a oportunidade dada para a melhoria da saúde. Para mim é muito importante, por conta do lazer, entendeu? A saúde da gente. Eu, antes de eu começar a praticar esporte, eu tinha uma vida muito sedentária, né? Então, o que é que acontece? Aí comecei a sentir dores no meu corpo e, por conta disso, eu procurei o meu bem-estar, né? Que é muito importante, né? A mudar a minha alimentação, mudei tudo, a minha alimentação toda, né? Hoje em dia, tenho uma vida sem dores, né? Mas era muito ruim para mim. Eu acho muito bom, né? Porque nem todos, né? Por mais que o pouco curto o tempo que seja, né? Nem todos tentam oportunidade. A pessoa procura, às vezes, desculpa para não fazer uma atividade física, porque eu não vou academia. Outra coisa também é o preconceito, né? Hoje em dia, por mais que tenha pouca gente, Tu vai para uma academia e, principalmente, quem está muito além da obesidade, fica... Eu passei por isso. Fica com vergonha tu chegar na academia e tem aquele monte de moça, sarada, bonitona. E os olhares, né? Eu acho, apesar de ser livre, mas como diz assim, é o pessoal passando com coisa. A pessoa, talvez, possa se sentir mais à vontade, né? E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho